Segue preso o motorista que dirige um caminhão guincho que atropelou e matou uma jovem. Vamos conversar com o Pedro Talim porque é o seguinte, já houve o sepultamento da vítima, já foi enterrado o corpo dessa jovem e foi um momento de muita comoção para a família porque assim, nós estamos falando de uma jovem de 19 anos de idade que estava trabalhando, parou ali no ponto de ônibus para retornar para casa. Alguém que estudava enfermagem para ajudar outras pessoas, passam por uma situação terrível dessa e acabam morrendo porque tinham um motorista dirigindo. Embriagado, não é Pedro? Bom dia, seja bem-vindo, conta para a gente como é que está essa história. Bom dia, Riva, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Exatamente, o clima entre a família é uma... a família estava completamente inconsolável porque é muito complicado perder alguém nessa situação. Quando existem aquelas perdas naturais da vida, né, de pessoas mais velhas, avós, pais, já dói e dói muito, pense uma jovem de 19 anos que acabou de se formar em enfermagem, iria começar agora um curso também de socorrista. Então, com vários sonhos, crescendo ainda na profissão, começando uma carreira profissional e uma fatalidade como essa tira a vida dessa jovem. O motorista segue preso, ainda está sendo investigado. Causas que tenham feito ele sair da faixa de uma forma tão repentina e acertar essa jovem que estava esperando o ônibus sozinha no ponto de ônibus. Já tem a informação que ele usou o álcool antes de dirigir, mas ainda existe uma investigação porque é muito esquisito a forma que ele sai, estando em velocidade, sai completamente da faixa, atinge o ponto de ônibus. Então, mais fatores podem ter ocasionado essa fatalidade. Nas imagens das câmeras de segurança, a gente pode ver que a Letícia até tentou fugir, tentou escapar, mas ali aconteceu tudo muito rápido. Um caminhão muito grande em alta velocidade acaba acertando ela em cheio sem que desse qualquer chance de defesa ou de escapatória para a vítima. Ontem, no velório que aconteceu durante a tarde lá em Piracuara e depois, no final da tarde, o enterro, a nossa equipe conversou com o tio da vítima. Vamos acompanhar o que ele falou. Tirou o chão da família toda, né? Não foi só um falecimento, não foi só uma vida perdida, foram várias vidas perdidas nesse dia. A família está desconsolada, difícil aceitar a maneira que foi. Menina de 19 anos, cheia de vontade de viver. Hoje ela ia começar uma coisa de socorrista, que ela queria ajudar os outros e acaba perdendo a vida de uma maneira trágica, né? Uma pessoa num ponto de ônibus esperando e, do nada, vem um motorista embriagado e acaba ceifando a vida da pequena aí. Vamos lá, Pedro. A gente vê uma situação como essa e não tem como não se chocar, né? É muito simples a história, gente. O acidente é o acaso. Isso não é acidente, isso é incidente de trânsito. Tem a imprudência, tem a negligência, tem a imperícia. Tem o dólar eventual de alguém que pega um caminhão guincho carregado e bebe. E dirige bêbado. Flagrantemente e com a confissão dele. De que estava sob efeito do álcool. Tanto é que continua preso. O juiz entendeu que ele não tem que sair da cadeia. Porque a decisão dele de dirigir sob efeito de álcool matou uma menina de 19 anos de idade. E isso tem que ser revoltante, sim. Tem que ser indignante, sim. E a gente tem que cobrar por justiça. É só. É só. É a única forma de alentar um pouco, de dar um acalento para essa família, para amenizar o mínimo possível a dor de todos eles. Destruir uma vida que tinha sonhos. Esses sonhos foram deixados pelo caminho.